Os Fenícios, o povo do mar. E aí, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana vamos estudar um novo assunto. Vamos estudar a história dos Fenícios. Vamos entender, então, por que eles eram chamados de povo do mar. E mais ainda, vamos compreender como funcionava a sua economia, vamos conhecer a sua cultura e entender a sua religiosidade. Isto é, vamos conhecer a história, então, dos Fenícios, o povo do mar. Vamos lá? Vamos observar o mapa. A formação inicial Fenícia ocorreu onde hoje é o Líbano. As diversas cidades habitadas por esse povo não chegaram a ter um império unificado, como foram nos casos da Mesopotâmia, do Egito e da Pérsia. Mas mesmo assim, os Fenícios tinham uma enorme capacidade de organização. As suas cidades, vamos observar o mapa, São esses pontinhos em vermelho e representam o Girat, Bíblos, Sidon e Tiro. Então, por volta de 3.000 a.C., estabeleceram-se ali os povos de origem semita, que se autodemominavam Cananeus, uma vez que a região era conhecida como Canaã. Pelo fato de ocuparem o litoral, como suas terras não eram férteis, logo se adaptaram e praticaram as técnicas marítimas e o comércio pela costa do Mediterrâneo. Vamos observar, então, pessoal, ó, aqui são as cidades do povo, tá? Ocupados pelos Fenícios, tudo bem? E eles, então, vão ocupar toda essa costa aqui, que chama-se de Mar Mediterrâneo, ó. Aqui, tá? A gente tem, então, a Europa e pra cá, ó, a costa africana ao Oriente, o que nós conhecemos hoje como o Oriente Médio. Então, na Antiguidade, tá? Onde representa o Líbano, existiam essas cidades, tá? Então, era onde os Fenícios ocuparam. Lembrando, por que, então, o povo do mar? Porque eles povoaram toda a costa do Mar Mediterrâneo e também da costa que pega a África, inclusive, que pega que parte da Península Ibérica, vamos observar, tudo bem, que faz fronteira aqui. Então, pessoal, sabemos que os Fenícios eram um povo, então, que lidavam com o mar. Então, tudo que dizia a respeito sobre o mar, o comércio marítimo era muito forte entre os Fenícios. A gente vai conhecer isso agora. Bom, então, o mar era onde os Fenícios transitavam, onde eles habitavam, onde eles faziam suas trocas comerciais, culturais, trocas de conhecimento. O conhecimento marítimo possibilitou, então, que os Fenícios chegassem a terras longíguas, distantes, e realizassem o comércio com outras civilizações. Os Fenícios obtinham grandes lucros com essas viagens. Eles trocavam armas, linho, cedro, artefatos de vidro, joias, tecidos coloridos, ouro, cobre, estanho, ferro e pedras preciosas. Vamos olhar a imagem ao lado. Ela é uma reprodução de como seria, então, a cidade, por exemplo, o Guirate, que era dos Fenícios. Como o comércio marítimo era importante, era tipo um porto, onde ficava o comércio, onde se embarcavam mercadorias. Então, os Fenícios têm essa... é um povo que teve essa característica de ser um povo do mar. Um dos principais legados deixados pelos Fenícios são a sua escrita. O sistema de escrita dos Fenícios foi fundamental para registrar as intensas trocas comerciais que realizavam com outros povos. A escrita fenícia era prática e fácil, mais simples que as escritas egípcias e dos povos da Mesopotâmia. Era uma escrita fonética, em que as letras registravam os sons. Por causa, então, dos contatos com diferentes regiões e por terem acesso a diferentes linguajares e formas de expressão escrita, os Fenícios precisavam encontrar alguma forma para melhorar as suas relações comerciais e garantir a sua sobrevivência. Eles criaram o alfabeto. Com o passar do tempo, o alfabeto fenício foi aprimorado e criaram-se 22 símbolos correspondentes, as consoantes. Uma curiosidade é que não havia vogais e, por isso, o leitor podia complementar as palavras de acordo com seu entendimento. Aos poucos, os Fenícios deixaram de escrever em barras de argila e passaram a fazer anotações em rolos de papiro. Essas técnicas possibilitaram que diversas pessoas aprendessem formas de ler e escrever. Então, pessoal, a escrita dos Fenícios foi muito importante para essa civilização. Além de ser uma forma de organização da sua economia, através do comércio, também é uma forma de comunicação, onde eles expressavam a sua história, onde eles podiam ter acesso ao universo da escrita, através da sua escrita, que tinha esse diferencial. Se vocês vamos observar a imagem, de um lado é uma que está num papiro, e do outro lado é a reprodução do alfabeto fenício, e ao lado como seria a nossa tradução do alfabeto. Tá ok? Vamos falar, então, agora da religião dos Fenícios. Eles eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, e antropomórficos, que ele dá um aspecto humano a animais, deuses e elementos da natureza. Então, eles tinham essa junção entre natureza, humano e animal. Eles davam essa característica a seus deuses. Então, geralmente, cada cidade tinha o seu deus. Cada cidade tinha um deus que protegia essa cidade, que tinha um ritual em homenagem a esse deus. No caso de Bíblos, então, um exemplo, era o deus Adonis, que era da vegetação. Em Sidon, era o Exum, que era o deus da saúde. Aí a gente vê a imagem ao lado, o deus Baal, e sua filha, a deusa Astarte. A partir do século IX a.C., a Fenícia entrou em decadência, sofrendo invasão de diversos povos. Primeiro foram os assírios, seguidos de babilônicos, persas e gregos. Cerca de 70 anos a.C., os romanos incorporavam diversas cidades fenícias ao seu domínio, depois de várias batalhas. Nesse caso, então, os fenícios acabaram sendo dominados, conquistados por outros povos. E, com isso, sua civilização não é que ela acabou, mas ela passou a conviver com um outro domínio que não o deles. Mas a gente tem que falar desse legado cultural dos fenícios, que está relacionado, então, à sua cultura no passado e que até hoje pode ser estudada por nós no presente. Então, os fenícios formaram uma sociedade que criou, por exemplo, o alfabeto. Sua escrita é a que mais se aproxima da nossa. Um desses exemplos. Eles criaram um grande sistema de comunicação e de estradas que proporcionavam uma comunicação comercial e também trocas culturais entre eles e outros povos através das suas colônias, onde eles deixavam uma cidade que tinha sobre o comando, o fenício, que trabalhava a partir das suas leis comerciais. Além disso, os seus conhecimentos marítimos e a sua alta habilidade no artesanato possibilitou que suas técnicas fossem reinventadas e utilizadas por outros povos. Além disso, que eles pudessem ser, então, essas trocas no âmbito da cultura, do artesanato. Por isso, então, o mar foi tão importante para os fenícios, o mar mediterrâneo, como nós vimos naquela imagem, ele foi muito importante para o desenvolvimento, tanto social, para a produção cultural, para as trocas comerciais e culturais dos fenícios. Bom, pessoal, é isso aí. Nos vemos, então, na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês na realização da atividade. Então, vocês deverão ler um texto e depois responder as perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora Bruna e a professora Andréia está à disposição de vocês. Um forte abraço, um beijo e até mais.